Mais, na periferia, na periferia, muita mais, muita mais, muita mais Sejam todos bem-vindos então à periferia Lugar à vontade, discriminado pela burguesia Como o queixo da miséria, vergonha maior do nosso país Porque aqui, mano, não tem escapatória Vacilou, dançou, caguetou, levou vários tiros na cara Porque aqui é foda, convivemos diariamente com a fome, miséria, criminalidade Trafico de drogas e prostituição de pessoas inocentes Que lutam desesperadamente para sobreviver e conviver Com essa realidade fria, nua e crua Que preenche e marca as vaginas policiais Dos jornais locais Que dizem que a meta aqui é roubar De quem tem para sobreviver Sejam todos bem-vindos então à periferia Mais um feriado prolongado chega ao final Periferia, zona leste, São Paulo capital Marcando mais uma noite de ódio e de maldade Traçadas por eles, idiotas e mundos Canalhas guardadas que invadem o nosso mundo De longe da minha casa do alto do morro Eu pude observar, ouvir gritos, tiros, sirenes de viaturas Traficantes e policiais Numa guerra fria, nua e crua Disputando o poder nas ruas É nessa hora então É nesse exato momento Que os moradores inocentes Que não tem nada a ver Com essa guerra e muito menos Com essa merda que rola solta A realidade infelizmente é essa Nos bairros periféricos Sejam todos bem-vindos então à periferia Periferia, periferia, periferia Muita paz, muita paz E meia da manhã o dia já está amanhecendo Hora de levantar para dar um trampo Para garantir o pão de cada dia Mas antes de sair do meu barraco Peço pra Deus iluminar os meus caminhos Vou que vou, vou seguindo em frente Pensativo sobre a treta de ontem No boteco da esquina Ao passar numa viela toda emburacada O lúdio observar, ouvir Cidano falando com Beltrano O fulano folgado Dono daquela bocada Foi encontrado fuzilado com a sua família Dentro do seu barraco Foi policiais que diziam E afirmavam Que não sabiam de nada Do que tinha ocorrido naquele lugar Porque aqui a lei do silêncio fala mais alto Sejam todos bem-vindos então A periferia Periferia Paz Na periferia Na periferia Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Piada muito louca no boteco da esquina O crime está pesado Embaçado Em algum instante, mano A casa vai cair Um par de vacilão Numa nóia brava Parado na esquina Com cachimbo em mãos E esperando Alguns Pagapaus Boyzinhos Que pagam pedágio Para poderem usar Essa porra de crack Que rola solto No nosso país De repente eu escuto Vários tiros Barulho de sirenes E um nóia gritando Desesperado Na porta do boteco Os homens já estão na área Vieram para zoar Derrubar Matar Não adianta correr E nem tentar escapar A casa caiu Puta que pariu Eles são foda Atiram para matar Os racistas Fardados Ignorantes Preconceituosos Eles agem assim Em qualquer lugar Da periferia A realidade Infelizmente É essa Seja de noite Ou de dia Sejam todos Bem-vindos Então A Periferia 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 Paz Na periferia Na periferia Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Justiça negra radical DJ Sersil E eu JNR Da periferia De Mogi das Cruzes Desejamos paz A toda periferia Muita paz 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 Amém